Esse é o J.M. do T.C. Esse é o J.M. do T.C. Gosta ronca demais, vai ficar é de bobeira Quando o trem estacionar, de Pará e Madureira Nós tá aqui no juramento, ponta a ponta sem estresse Com arsenal de 62 e de AK-47 Bota a cara pra tu ver que a tropa tá na pista É a tropa do Bazuca, é a tropa do Inguiço Não tenta no juramento que a bala é infinita Se tenta aqui no Jura, tu cavar tua sepultura É o elenco fabuloso, treinado pelo Bazuca E quem desacreditou, só pode ficar bolado Que aqui no juramento, alemão virou passado E quem desacreditou, só pode ficar bolado Porque aqui no juramento, alemão virou passado Já tem 4R10 e 2, bro Esse é o J.R. do T.C. Passa fome, pega visão Passa devagar pra tu ver que eu não vou arrancar o bigode Passa aí, passa aí, amor É os cria, porra, a tropa tá na pista Entra que tu se foia Foi aqui no juramento, que os cana voltou de ré Que os cria tava na pista, com a 30 de tripé Tentou te imitar a tropa, com mais de 10 viatura Se fudeu que aqui no Jura, tá a tropa do Bazuca Tem a R, tem a K, e o meia dois de rajada O mano já deu papo, que não tem bala contada Lá do alto do C.V., malvadão pega bolado Só labaretão de fogo, do AK descontrolado O quadrado tá formado e não tenta passar do trilho Porque aqui no juramento, famosa área de risco Pra entrar aqui é mó difícil, é pro sair o pico Nossa meta é a paz, mas não fugimos da guerra Breve, breve, nosso trem vai puxar pra primavera Lá a costa ronca demais, vai ficar é de bobeira Quando o trem estacionar, vir para e madureira Nós tá aqui no juramento, ponta a ponta sem estresse Mas sinal de meia dois, e de AK-47 Bota a cara pra tu ver, que a tropa tá na pista É a tropa do Bazuca, é a tropa do Inguiço Não tenta no juramento, que a bala é infinita Se tenta, aquilo jura, tu cava tua sepultura É o elenco fabuloso, treinado pelo Bazuca E quem desacreditou, só pode ficar bolado Que aqui no juramento, alemão virou passado E quem desacreditou, só pode ficar bolado Que aqui no juramento, alemão virou passado